salve salve rapaziada do canal estamos aqui com mais um vídeo aqui do alacar wf mostrando o jipe williams vamos pro vídeo olha só meu deus jipão jipão ilhas motorzão seis cilindros aqui ó meu deus olha só meu deus vocês boca aqui ó original originalzinho olha só e como é que tá por dentro de carro vinha a originalidade do do bicho até o velocímetro gente tem uma olhada no velocímetro pra vocês verem olha bem antigo mesmo olha o teto desse carro olha a restauração desse carro olha que chique gente lembrando gente de vocês que não estão inscritos no canal vocês se inscreve gente se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho gente deixar aquela like o canal fica mais melhor gente vamos ver aqui amanhã só gente que baguado jipe pra quem curte jipão né carro antigo tem mais um aí ó vamos gente o vídeo vai ser rápido que eu vou ter que lavar ele né espero que vocês gostem do vídeo gente se gostar compartilha e deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo que vocês gostaram não gostaram que eu vou trabalhar um pouco vou fazer um vídeo depois que ele tiver lavado